Se eles não vos dividirem, eles não vos vencem. Uma das maneiras de enganar um povo e vencê-lo é dividi-lo. E isso aconteceu em Angola. Depois da guerra de 1992, onde a paz foi alcançada em 2002, o país ficou dividido em duas partes. A parte do sul e a parte do norte. Os do sul, vulgarmente chamados de sulanos, e os do norte, chamados de Bacongo. Onde supostamente todo angolano tinha consciência de que quem era do sul era menos esperto do que os que eram do norte. E essa divisão fez Angola cair numa instabilidade política, econômica e social. E o que eu quero dizer com isso para vocês brasileiros é o seguinte. Se eles não conseguirem vos dividir, eles não vos vencem. Então é necessário essa divisão para vos desestabilizar. Enquanto vocês se preocuparem com a ideia de que a parte do norte foi mais a favor do que contra, eles estarão dando o golpe por trás. Porque quanto menos unidos vocês estiverem, menos forças vocês têm. E toda ditadura usa isso para fraudar e enganar um povo. E a outra coisa muito óbvia é que os fraudulentos pensam que o povo é burro. Eles pensam em tudo, mas não pensam no óbvio. Exemplo foi em Minas Gerais, onde o candidato ganhou senado, deputado, governadores, mas não ganhou o estado. Pensa numa barbaridade como essa. Então parem de atacar o nordeste. O nordeste sozinho não conseguiria fazer isso. Isso é uma fraude eminente. Parem de atacar hate no nordeste. O povo não é culpado. Tudo bem que pode ter saído alguma coisa de lá. Mas tudo isso, não acredito. E é uma das formas de vos dividir para reduzir as vossas forças. Valeu aquele abraço do Angolano. E aí Obrigado.